É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, ela já vista e vem de graça Nós é os moleque do problema, ela já vista e vem de graça Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estereme, peita pra vestir a firma é forte Zaca de todo meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, ela já vista e vem de graça É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, ela já vista e já que é graça Nós é os moleque do problema, elas avistem já que é graça E aí CK, mais um som de maloca, certo? Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, hoje provado o seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo É que ela sempre fura a lupa, quando nós ponte passa Milito que taiga e triunfo, e na garupa que nós me passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Manda os moleque do problema, elas avistem já que é graça É que ela sempre fura a lupa, quando nós ponte passa Me lida o que taiga e triunfo, e na garupa com mais baça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca a fazer fumaça Manda os moleque do problema, elas avistem já que é graça Manda os moleque do poblão, elas avistem já que é graça E aí CK, mais um som de maloca, certo? Manda os moleque do poblão, elas avistem já que é graça Manda os moleque do poblão, elas avistem já que é graça Manda os moleque do poblão, elas avistem já que é graça Tchau, tchau.